Olá, meu nome é Antônio Roberto Vim e ainda estamos no dia 16 de julho de 2016. Gente, ontem o presidente da Turquia foi derrubado pelo exército do Estado, do país da Turquia. E a imprensa está caindo de pau, está caindo de pau, dizendo que houve um golpe militar na Turquia. Do mesmo modo que aconteceu com a Tailândia, tá? Do mesmo modo que aconteceu com a Tailândia. A imprensa que tem medo de ir militar é a mesma imprensa que apoiou Lula e Dilma durante 13 anos do governo. 13 anos ininterruptos de um mesmo partido no poder, tá? É a mesma imprensa que apoia os militares na Venezuela e os militares de Cuba, que são ideológicos, que estão dentro de um projeto socialista comunista. Esta mesma imprensa. Contra esta ditadura que troca militares das Farc ou mercenários por militares trajando roupa militar, eles não falam nada. Os militares que são capazes de matar povo porque protestam democraticamente contra um governo para pedir alternância, oxigenação de poder. E esses, eles consideram legais, corretos. Agora, aqueles que defendem o povo contra abuso de corrupção, aqueles que defendem a lei e a Constituição, aqueles que defendem a punição de criminosos, aqueles militares que defendem o Estado, que são estruturas de Estado contra, que defendem uma nação contra governos ditatoriais e ditadores, esses militares, esses militares, essa imprensa não ataca. Ou melhor, ataca. Ataca contrário. Eles são contrários a eles. São contrários aos que defendem o povo e defendem a lei. Que tipo de imprensa é essa que faz isso? Me diz. Que tipo de imprensa posicionada é essa que se posiciona contra uma nação? Contra um povo? Porque eles não perguntam para o povo o que o povo está querendo. Eles vão lá e filmam. Olha, os militares estão tomando um Estado. Certo. E Cuba? E Venezuela? Como é que fica? Porque também existem governos militares lá. São governos fortes, militares. Regimes militares. Fidel sempre vestiu roupa militar, como se fosse... Ele é um civil. Ele nunca foi um militar. Ele fez um golpe naquele país. Hugo Chávez também fez um golpe. Contra a democracia. Os dois países não tem nem papel higiênico, gente. Tá? Eles estão... As crianças estão morrendo no hospital. Mais de 11 crianças por dia na Venezuela estão morrendo. Recém-nascidos. Falta tudo lá na Venezuela. Falta remédio. Falta comida. Falta papel higiênico. E a imprensa brasileira, ao invés de condenar esse tipo de coisa, não condena militares que estão tentando combater a corrupção nacional de um país. Como aconteceu na Tailândia. E que eles depois foram desmascarados. Ninguém mais comenta nada a respeito disso. Porque o povo na Tailândia está bem obrigado. E agora na Turquia. Esse tipo de comentário besta, imbecil, desse tipo de jornalista, tem dedo do governo anterior. Do governo do PT. Foram aqueles que foram bancados, patrocinados e que devem favores. Favores. Porque eles estão pensando que agora Dilma Rousseff vai voltar ao poder por conta de dois ou três rotinhos de dois ou três senadores. E aí, a única alternativa que o povo vai ter é uma reação militar contra uma tentativa de retomada do poder por parte do PT. Por corrupção nacional. A única solução que vai ter, se acontecer uma guerra civil ou uma invasão estrangeira, são os militares chegarem ao poder. E esses cagados, só dizendo assim, esses jornalistas, estão se borrando de medo. que eles percam as mamatas para sempre. Então, eles estão com a esperança de que Lula e Dilma vão voltar e que aí vão ganhar de novo patrocínio cegamente, sem nunca mais serem questionados sobre isso. Porque eles vão encobrir todas as maracutaias, estarão endossados pela lei. E pela justiça, porque a justiça está aparelhada também. Mais de 90% foram indicados pelo próprio PT, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, esta imprensa aparelhada ideologicamente, ela quer o quê? Qual é a intenção dela? Quer propina! Propina! Por isso, elas atacam militares. Militares são forças de Estado, que defendem nação. São estruturas de Estado, que defendem o povo. Então, quando um militar de verdade, com farda e bril, honra, vai em busca de defender o seu povo e a sua nação, contra ditadores e tiranos, não essas porcaria que tem lá em Cuba e na Venezuela, o povo fica do lado dos militares. O povo abraça a lei, abraça os militares. O povo chora, se emociona. Porque a gente não aguenta mais, Luiz Inácio Lula da Silva, a corrupção do teu partido. Dilma Rousseff, a corrupção do teu partido. José Dirceu, Tarso Genro, e todos mais, que fazem parte dessa quadrilha disfarçada, de partido político, nós não aguentamos mais. A corrupção precisa acabar. Vocês entraram na política nacional, como salvadores da pátria. Vocês diziam que nenhum partido era melhor que vocês. que todos eram corruptos e vocês não eram. Depois, os outros roubavam, mas roubavam mais que vocês. Vocês roubavam menos que eles. Hoje, nem essa desculpa vocês têm mais. Vocês são o que houve de pior nesse país. A pior praga desse país. De todos os países do mundo, ninguém nunca roubou tanto. Vocês roubaram um continente. e ainda estão querendo voltar ao poder depois de 13 anos. Não. Obrigado. Nós não queremos mais vocês. E se nós precisarmos colocarmos os militares nas ruas pra impedir que vocês voltem ao poder, o povo sim vai apoiar os militares. Goste a imprensa disso ou não. Porque o povo precisa de lei. É um bom motivo pra eu não conseguir um espaço na mídia. Por quê? Porque eu falo isso. E a imprensa não quer, os donos da imprensa, não querem um cara como eu na mídia. Porque se eu for pra mídia, eu vou falar sempre a verdade. Doa quem doer. E vocês vão sentir muita dor. das minhas palavras, elas saem como lâminas. E vocês vão sentir essas lâminas na alma de vocês. No coração de vocês. Quando vocês verem o sol nascer quadrado. Por tudo que vocês fizeram contra esse país, contra essa nação. Com ou sem os militares. A lei vai prevalecer. Muito obrigado pela atenção dispensada. Obrigado. Obrigado.